Depois de ter passado um grande período internada no Hospital Couve-Cascais, Betty Grafstein regressou a Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Neste momento, encontra-se numa clínica de reabilitação, de forma a recuperar a 100% da pneumonia e fratura do fémur. Abel Dias, amigo de longa data da empresária, de 95 anos, revelou que Lady Betty está a melhorar a olhos vistos. Ela ainda está na clínica de reabilitação e, em princípio, terá alta no final desta semana, quinta ou sexta-feira, 20 e 21 de junho. A Betty está a fazer fisioterapia para voltar a andar e acho que tem outros tratamentos, mas não sei precisar quais são, explicou o ex-jornalista à revista A Nova Gente. Contudo, José Castelo Branco conta uma história bastante diferente. O Sucialite, que está proibido de se aproximar de Betty Grafstein, depois de esta o ter acusado de violência doméstica, ainda não desistiu de ter notícias sobre a companheira. Eu tenho falado com amigos em comum e que a têm visto. Está muito, muito confusa. Está com um discurso aparentemente perfeito e, de repente, diz as coisas mais inacreditáveis, começou por contar o Anconde, à referida publicação. E acrescentou. Ela começa a falar do primeiro marido à pai de Roger Basile, que ela tem uns traumas. Questionado sobre como tem sobrevivido nos últimos tempos, José Castelo Branco disse que apenas tem sobrevivido e que recordar os últimos meses o deixa bastante triste. ILLASTair En USED En..... ... ...